Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima. Eu sou Zunacimento do canal Plantas da Zulmira. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de plantas estioladas, o que eu faço aqui, o que eu penso sobre o assunto, tá bom? Eu falei com a inscrita essa noite no Instagram, ela me mandou a imagem de plantinhas que ela comprou e eu fiquei bastante contente, saber que ainda tem gente começando, saber que tem gente que precisa de orientação, né? Então vou passar, o que eu passei para ela vou passar em vídeo, tá bom? E eu espero que você também tire proveito ou que goste do vídeo, se já for minha amiga, meu amigo, gente que já me conhece, que goste do vídeo, que deixe o joinha, tá bom? Um comentário, tá bom? Se inscreva se ainda não for inscrito, é importante para o meu canal. E vamos ao vídeo. Eu procurei aqui algumas plantinhas estioladas e graças a Deus eu não tenho pelo menos tantas assim, né? Mas eu achei essa daqui, tá vendo? Que as folhinhas vão se distanciando, isso para quem está começando agora, para quem não sabe o que é, não tenho certeza ainda, tá bom? Então as folhinhas vão ficando distantes uma da outra, né? O caule vai ficando longo, meio torto, a gente percebe que ele está buscando a direção do sol, né? Então isso indica que a plantinha está recebendo pouco sol, que ela precisa de mais sol e ela vai ficando deformada. E como a planta precisa de sol para produzir a própria alimentação, né? Aquela fotossíntese que a gente aprende lá na sétima série, ou pelo menos deveria, eu acho que eu não aprendi muito bem, mas enfim. Ela vai ficando longa em busca de sol e ela vai ficar fraca também, né? Porque se ela não está recebendo só o processo não está completo. Então ela vai ficando longa e meio fraquinha, deformada, né? Então tem essa daqui, essas estão assim porque está chovendo direto, né? E eu fiz replante e eu não vou colocar lá no tempo para não correr o risco de apodrecer. Essas aqui elas já estão há bem mais tempo, tá vendo? Está acontecendo a mesma coisa, as mudinhas estão bem compridas, distantes, uma folhinha da outra. Essas aqui são mudinhas de Vitor também, mas são de um outro momento que eu fiz replante. Então está aqui há bastante tempo, elas ficaram longas procurando sol, fica meio deformada, né? Então a pessoa lá me pergunta, a moça me pergunta, vou ver se eu acho o nome dela e deixo o comentário dela na edição, né? Então ela me pergunta se ela precisa cortar a plantinha dela. Ela manda as fotos, né? E ela pergunta se é estiolamento e se ela precisa cortar, decapitar, né? Essa daqui é uma muda de carunculata, ela estava embaixo de outras plantas, numa bandeja, né? E quando eu percebi ela já estava bem prejudicada, né? Está vendo? As folhas bem distantes, o caule bem esticado, ela vai se estendendo procurando sol. Então essa daqui eu já cortei, acho que deve ter uma semana mais ou menos e ela está por aqui. Vou deixar, agora já posso plantar, tá vendo? Já está seco, então já posso plantar essa parte. E deixo essa parte aqui por aqui, no lugar onde ela não vai tomar sol direto para brotar. É assim que eu faço aqui na minha casa, no meu jardim, tá bom? Tem gente que faz diferente e dá certo, mas o que eu passo é sempre a minha experiência. Então essa daqui eu já posso plantar, espero enraizar e coloco lá no tempo. Vou adaptar, né? Vou colocando no sol aos poucos, aumentando o número de horas que ela fica exposta ao sol. E depois coloco ela lá no tempo e ela segue a vida dela, vai se desenvolver. Essa daqui eu vou deixar por aqui, não vou colocar no sol direto, vou esperar que ela brote. Quando brotar, que o brotar já estiver maiorzinho, eu coloco também para tomar sol. A mesma coisa, faço a adaptação e depois coloco no sol. Então a pergunta que ela me faz, se é estiolamento, eu já respondi, mostrei aqui, falei o que eu acho. A planta se estica, busca de sol para se alimentar, né? Fica sem forma. O que fazer? Ela precisa cortar? Essa palavra precisa da ideia de que se ela não cortar... Deixa eu ter que pausar o ovo. Então respondendo a outra pergunta dela, está estiolada, eu preciso cortar? Olha, eu vejo da seguinte forma, a planta está prejudicada na forma, né? E isso aqui não tem recuperação, não tem como voltar. Ela está feia, né? Então mesmo que a gente conserte a partir daqui, que bote no sol, que ela fique bonita a partir daqui, mas ela vai ficar com uma parte bem feia. Então cortar é a melhor opção. Corta, né? Faz esse mesmo processo que eu fiz aqui, deixa secar e depois replanta as partes. A parte de baixo brota, a de cima vai enraizar. Você tem, então, pelo menos aí umas duas, três mudas mais, você vai conseguir aqui. Que geralmente sai, depende muito da planta. Saem várias... Várias... Vários brotos, né? A planta que ela me mostra lá, são plantas que saem por folhinha. Então vai colocando as folhinhas, né? Ou as folhinhas que forem retiradas. Deixa algumas folhinhas aqui embaixo. E as que forem retiradas dessa parte pra colocar na terra, aí já pode colocar pra enraizar, né? Brotar. Então você sempre vai ter mais mudinhas, mais plantinhas, né? Agora, precisar. Precisa mesmo? Eu acho que precisar não é o termo. A planta não vai morrer, tá bom? Ela continua vivendo. Só que ela vai ficar feia. E a gente não quer. O que a gente quer é ter bastante planta. Então eu vou falar aqui o que eu falei pra ela lá. Quando a gente faz essa decapitação, geralmente a gente fica com dó, porque acabou de comprar, tá começando a cultivar, né? A gente não quer cortar. A verdade é essa, né? A gente quer que a planta cresça, se desenvolva a partir dali. Mas se a gente cortar, é a opção que a gente tem pra aumentar a quantidade de plantinha. Mesmo que a gente perca alguma mudinha, mas a gente sempre vai ter mais de uma. Então já é um bom começo. E é a oportunidade também pra gente acompanhar o processo de desenvolvimento da planta desde o começo. E é aí que a gente vai pegando amor na planta, pegando amor no cultivo, vai se desenvolvendo, né? Vai prestando atenção no que acontece com a plantinha. E aí a gente começa a se animar pra comprar mais, pra cultivar mais, pra ter outras, né? Ver o que acontece, ver a diferença de uma pra outra. É dessa forma que a gente vai se envolvendo no cultivo, que a gente vai aprendendo a gostar. E vira um hobby muito gostoso, uma coisa que nunca vai te fazer mal, pode ter certeza. Só vai te fazer bem, só vai te distrair a sua cabeça, te deixar em paz com você mesma. É um tempo que a gente não pensa em besteira, não é verdade? Quem tá envolvido com planta sabe que isso aqui só faz bem, né? Não tem nada de errado aqui, tá? Então, se você tá começando agora como essa pessoa que me mandou a mensagem lá no Instagram, eu acho que é um caminho muito gostoso e decapitar é a melhor opção, tá bom? Eu já peguei plantinha, tô falando a questão aqui do cortar e não cortar, porque eu já peguei plantinha de pessoas aqui que me trouxe o vaso pra refazer, a planta tava estiolada e ela falou, não, eu não quero que corta, deixa assim. É o jeito que ela quer, não é? Então fica, eu atendo. Mas eu acho que decapitar, pra quem tá começando, é uma boa ideia, é uma boa opção, tá bom? Então vou terminar o vaso te mostrando uma orquídea minha. Aliás, o vaso num vídeo te mostrando uma orquídea minha, tá? Olha essa catleia, olha que linda. Tá toda machucadinha a flor, tá vendo? Ela tava presa num galho que tava preso numa pé de amora, né? E com essa chuvarada, não sei se foi o gato, eu achei ela no chão hoje. Então eu tirei de lá, limpei as raízes que estavam bem feias, desenrosquei lá daquele galho e coloquei aqui, olha, só coloquei em cima de pedra e carvão. Não sei, a flor vai acabar se perdendo logo, né? Porque, tadinha, tava no chão, no meio da chuva. Mas tá aqui, é uma orquídea muito linda, é perfumada. E acho que agora eu vou deixar no vaso. Então vou agradecer a você que viu o vídeo até aqui, muito obrigada. Continue se cuidando e cuidando de quem você ama, tá bom? Não deixe de se cuidar e não deixe de acreditar que Deus cuida de todos nós. Ele prometeu que cuidará até o fim e assim será, tá bom? Um beijo, tchau!